Minha linda. Olha, bebê, essa aqui é sua? Muito bem, parabéns. Que Deus o proteja. Meu querido, meu querido. Oscila, olha pra ele. Ele pode ver, não pode? Como é que ele pode te ver? Ele é muito pequenininho. Oh, meu querido, olha pra ele, Sina. Os olhos dele são como os do pai, veja. Não se preocupe, querida. Um dia ele vai conhecer o filho. É só uma questão de tempo, você vai ver. Tenha fé, querida. Um dia, ele vai conhecer o filho. E vai se apaixonar por ele. E vai se apaixonar por ele. E vai se apaixonar por ele. Você precisa voltar para casa. Oumu? O que aconteceu? Alguma coisa ruim? Pode voltar para casa. Eu vou ficar aqui essa noite. Pode voltar amanhã. Eu vou ficar. Você é quem sabe. A senhora é parente? Eu sou. E como é que ele está? O estado dele é o mesmo. Eu vim aqui para entregar isso para a senhora. Eu vou ficar aqui. Eu te amo muito, meu irmão. Se eu te perder, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada direito sem você. Eu sinto muito. Irmão, você me conhece. Eu nunca escondo minhas palavras. Por quê? É porque eu sou corajoso? Não. Irmão, eu sei que você está comigo. Eu sei que nunca vai me deixar. Irmão, por favor, não me deixe sozinho. Mas agora é a hora do corajoso ser eu aqui. Eu juro que quando você abrir os olhos, eu já vou ter te vingado. Vê se acorda logo, irmão. Acorda. Acorda logo, por favor, meu irmão. Eu sei que vai ficar orgulhoso de mim. Por favor, acorda, meu irmão. Levanta daí. Por favor, acorda. Por favor, acorda. 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 Acorda.